Eu vou jogar esse jogo aqui, onde eu sou uma bola e eu tenho que fazer parkour, isso mesmo, gente. Mas antes de a gente começar o parkour, eu vi que tem coisas aqui pra gente comprar e como vocês sabem, eu gosto de gastar bastante. Então eu quero comprar esse cor personalizado aqui, que eu acho que é pra gente personalizar a cor da nossa bola aqui, gente. E também eu quero comprar o rosto personalizado, porque essa carinha aqui, ela tá muito simples, gente. Não vai interferir como a gente vai jogar, mas eu quero comprar porque eu sou curiosa. Então, comprei aqui também e vamos ver como a gente pode customizar. Ah, eu tenho que pegar a cor. Pera aí, então, gente. Então, gente, eu não consegui colocar a cor porque só ficou no preto por algum motivo, mas eu coloquei essa carinha aqui porque eu adoro essa carinha. Então, vamos lá começar aqui no mais fácil de todos. Pule no ar para usar essa habilidade de impulso. Ah, tá, pera, eu acho que eu tenho que pegar impulso aqui e pular. Gente, se esse aqui é o fácil, eu não quero nem imaginar como é que é o difícil. Pera aí, na verdade, esse aqui é o tutorial. Aqui, foi. Foi misericórdia, gente. Eu peguei o checkpoint. Peguei, peguei, ok. Tá, essas são coisas de transportar. Ah, beleza, são tipo esteira. Gente, meu Deus do céu, não dá tempo nem de eu parar na fase que eu já morro aqui. Quer dizer, morro não, já passo. Em que fase será que eu vou conseguir, gente, chegar? Eu acho que eu chego, sei lá, até os 20, 30. É que passa muito fácil, pelo menos esses aqui do tutorial. Calma, misericórdia, calma. Ok, acho que isso aqui vai fazer eu voar. Aê! Agora a gente vai para o nível fácil. Deixa eu ver até onde que vai. Nossa, tem o difícil, o mais difícil, o intenso, o mestre. Meu Deus do céu, gente. O último é o impossível. Eu não quero nem imaginar o que tem lá. Gente, por enquanto eu estou achando bem de boa, assim. Parecia que ia ser difícil ali pelo tutorial, mas estamos no fácil, né? Eu não vou falar muito, porque senão daqui a pouco o negócio vai complicar. E eu vou ter me arrependido de ter falado que era fácil. E se vocês querem ver até que fase, eu vou chegar às vezes desse vídeo até o final. Tá, eu tenho que passar para o lado? Ou eu tenho que pegar impulso? Eu acho que eu vou ter que... Não, pera. Se for isso que eu estou pensando, vai ser muito difícil. Nossa! A gente tem que pular em cada coisinha. Meu Deus do céu! Esse é um fácil jogo, é isso mesmo? Calma. Se eu pegar um balinho aqui? Vamos lá. Aí, consegui! Consegui! Ah, gente, deu boa, deu boa. Na hora eu estou... Ok, eu caí, eu ca... Calma, eu tenho que ir devagar, né? Eu tenho que ir devagarinho. O carinha ali ajudou. Se ele não fosse ele, eu não ia saber. Tá. Ah, tá. Aquele ali era muito fácil ainda, gente. Agora que a gente vai para o fácil. Olha que legal. Nossa, tem hora que fica brilhante as coisas aqui. Nossa, agora brilhou demais. Calma, que tem que ir devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Aê, boa. Ah! O que é isso? Eu achei. Uma coisa me deu um impulso para o lado. Vocês viram, gente? Oxi. Ó. Calma. Pera aí, pera aí. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Mas eu passei. Ali eu achei estranho. Achei suspeito. Acho que tinha um fantasma me empurrando, gente. Ah, acho que é porque eu tenho pulo duplo, né? Ah, acho que é isso, gente. Dele meio que me empurrou. Me jogou para longe. Vai, Tanasha. Ah, pera. Eu acho que eu tenho que vir para trás para depois eu pular. Pera. Gente do céu. Quem foi que inventou esse jogo aqui? Estava assim com umas ideias muito brilhantes da cabeça. Ah, aqui, ó. Porque quando eu chego bem na pontinha, ela me dá meio que um... Que um boost, ó, gente. É boost que fala? Sei lá. Um impulso. Aê. Agora a gente está no médio, na fase 30. Nossa, eu pensando que eu não ia chegar nem na 20. Ok, vamos lá. Vamos tentar chegar na 60, gente. Que eu sou vida louca aqui. Ou pelo menos chegar no nível difícil. Ah, agora eu reparei que essas bordinhas... Elas dão impulso, gente. Provavelmente tinha isso no tutorial, mas eu não prestei atenção. Gente do céu. Vou ter que ir muito correndo. Pera. Aqui. Corri, pulei. E agora... Aqui. Vai. Vai, 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 vai. Não. Não, pera. Eu vou tentar direto aqui na parede. Vai, Natasha. Não. Eu não vou ficar empacada aqui no 31, não. Aê. Pera, mas ainda tem mais. Ah, tá. Tem que vir aqui para trás. Vamos lá, gente. Se vocês estão torcendo para eu conseguir passar, deixa o seu like agora. Como é que eu faço esse pulo? Ah, pulo duplo. Tá. Ah, eu esqueço que eu tenho pulo duplo. Ah, pera. Não é a quininha do bloco, não. É o pulo duplo. Nossa, gente. Eu sou lerda. Calma, gente. Vamos com calma. Estou me afobando. Não, bolinha. E se eu ir na... Não, pera. Não vai dar. Ai. Aqui. Aqui. Consegui. Aqui. Não, 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 não. Fica, 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 fica. Deixa eu dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui desse outro lado. Nossa, é a mesma coisa, gente. Tá, mas aqui parece ser mais fácil. Não, não, não cai. Não cai. Aê. Tá, deixa eu ver o que está escrito aqui. Esses tijolos de neão são blocos que matam. Evitem tocá-los. Ai, meu Deus. Começou a complicação. Tá, pera. Eu tenho que passar... Nossa, eu tenho que passar pelo meio daquele círculo. Eu acho que eu tenho que dar um impulso aqui. Não. Para ser bem certinho, né, gente? Olha. Aqui, ó. Depende da minha velocidade. Mas como é que eu vou calcular a minha velocidade? Aqui. Aqui. Eu peguei o checkpoint. Pera aí que eu vou voltar que eu sinto que eu não peguei. Ó, eu não tinha pegado, gente. Aí ia dar ruim. Vamos lá. Acabou com o meu brilho. Eu fui bem feliz, né? Aí quando eu vi, eu morri. Tá, tá começando a ficar fácil, gente. Ou não, porque tem um bloco aqui me atrapalhando. Pera, se eu dar um pulinho... Ô, meu Deus. Vai, bola. Vai para trás e vai para frente. Gente, essa bola não passa aqui. Quem inventou esse jogo? Eu estou passando ódio. Dois segundos atrás. Tá, tá começando a ficar fácil, gente. Tá começando a ficar fácil, gente. Aham. Gente do céu, tem que ter muito cálculo e muita paciência. Porque se você ficar bravo, você já se estressa e sai do jogo. Que é o que eu estou quase fazendo aqui, gente. Mas eu me desafiei a chegar no edifício. E agora eu quero chegar no edifício. Aqui. Deu boa. Passei, passei. Nada é impossível para nós. Aqui. Nossa, não acredito. Eu vou ter que pular naquele quadrado. Tá, pera. Eu tenho que dar um pulinho bem puladinho. Nossa, gente. Que jogo difícil. Não, não. Meu Deus, gente. Isso aqui está me lembrando alguma coisa. Algum jogo que a gente tem que jogar a bolinha no buraco. Não sei se é... Sei lá, se nuca, gente. Não sei. Está me lembrando muito algum jogo desses. Que você tem que colocar a bola no buraco. Daí é muito difícil. Nossa, voei. Gente, estou ficando tonta de ver a bola rodando ali. Minha nossa. Nossa. Aqui está complicando. Mas não é tão difícil, não. Gente, deixa seu like para eu conseguir dar esse último pulo aqui. Se inscreva no canal para eu conseguir. Ok. Só falta mais uns. Mais um no caso. Nossa, quase. Se você está tendo problemas, tente se alinhar em primeira pessoa. Mas mesmo assim é meio complicado. Nossa. Calma. Gente, eu acho que eu achei uma fase muito difícil. Ou não. Ah, era só ir na vida louca. Tem coisas que a gente precisa da vida louca. Não me diz que eu vou ter que pular pelo lado. Gente, pera. Será? É. Nossa, mas foi mais fácil do que eu imaginei. Tá, agora eu estou no challenge. Que é tipo um desafio, vamos dizer assim. Mas ainda não é o difícil. Então vamos lá que eu quero chegar, gente. Nenhum challenge é difícil demais para mim. Eu ganhei um emblema, pelo menos ali embaixo, gente. Pera aí. Socorro. Aqui. Agora eu tenho que pular. Ah, pera. Gente, eu tinha que pular mesmo para cá? Ah, tá. Beleza, ok. 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 E ok. Nossa, tinha veneno. Aqui. Aqui. Por favor, espera. Bola, não. Aqui, aqui. Espera, 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 espera. Espera, espera. Calma. Temos que ter muita calma nessa hora. Por favor, por favor, por favor. Nossa. Gente. Ai, eu estou com muito medo. Ih. Ok. 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 Deu certo. Deu certo. E agora? Blocos em... Ah, esses blocos eu acho que somem. Nossa. Não. Ah, ele caiu. Nossa, gente. Nem para ele respawnar devagar, não. Ah, peguei. Peguei. Peguei, gente. Tem que dar uma acelerada e uma freada, ó. Aceler... Quer dizer... Agora... Agora eu vim na vida louca. Aqui, ó. Acelerada. Devagar. Acelerar! Não, não. Estou ficando muito chateada que esse jogo é muito difícil. Eu estou perdendo a paciência, senhor jogo. Eu estou perdendo a paciência. Aqui. Peguei, peguei o checkpoint. Peguei o checkpoint, gente. Bora lá. Eita, que agora vai ficar difícil o negócio. É esse aqui mesmo. É o desafiador. O que é isso? Tem um bloco verde. Mentira que eu vou ter que fazer isso, gente. Mentira. Como é que eu vou fazer isso? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada como é que ele fez. Tá? Tá, pera. Ele foi ali. Ele só se encostou. Ah, tá. Não precisa pular no meio, então. Ah! Ah! Beleza, beleza. Tá, pera aí. Socorro, gente. Meu Deus do céu. Ai, que ódio. Calma. A minha bola... Ela não para de cair, gente. Nossa, eu vou ficar travada nessa fase aqui um ano. Eu estou até vendo. Aqui! Aqui! Conseguimos. Eu e a bola a gente passou, mas tem mais uma parte. Nossa, gente. Tadinha. Tadinha. Que dó. Ela caiu. Espera aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, quase, quase, quase. Gente, meu coração travou agora aqui. Ih, não. Vai, 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 vai. Nossa, estava tudo muito fácil para ser verdade. Na verdade, desde o início eu já estava achando difícil. Mentira que tem que ir pelo lado. Mentira, jogo, que você está fazendo isso com a nossa felicidade. Tá, eu sinto que quando eu bato na parede eu ainda consigo. Então... Meu Deus, pera. Ou será que tem uma parede meio que... Ah, tem meio que uma parede invisível aqui, ó, gente. Ah, faz todo sentido. Pera, não é tão difícil assim, não. Tem uma parede invisível que a gente tem que bater aqui para voltar ali. Hum, calma. A gente vai conseguir passar isso aqui. Não! Deixa eu tentar do outro lado. Vai que eu tenho mais sorte. Acho que não. Acho que eu já peguei o esquema desse lado. Ah, mas eu... Ou será que eu quanto mais virar a minha câmera aqui, ó, mais ela vai. Hum, eu acho que pode ser isso, hein, gente. Vamos tentar aqui de novo. Ó, ó, peguei o esquema. Peguei o esquema. Aqui. Ih, aí, consegui, consegui, gente. Sai voando, mas consegui. Vamos lá, gente. Último pulo aqui. Ai, passei, passei. Vamos lá. Estou chegando no nível difícil, gente. Eu estou chegando... Ah, mentira, que tinha um negocinho ali no meio. Gente, acho que agora eu consigo. Ai, ai. Calma, 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 calma. Não se emociona, Natasha. Não se emociona. E... Fui, fui, fui. Cheguei, cheguei no difícil. Cheguei no difícil, gente. Conseguimos nossa meta. Ele não é o difícil, difícil, mas já é o difícil. Mas, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. O link do jogo vai estar aí na descrição. Ouça o meu starcode, Panda, quando for comprar Robux ou Premium. E me siga lá no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.